Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Vamos fazer essas folhinhas comigo, agora aqui nesse arranjo. Bem fácil, pra quem tá começando agora. Vamos lá, uma agulha número 2 e uma perna de linha verde cor de abacate mesclada da Círculo 125. Vamos lá! Bota aqui, faz assim, ó, arrudei assim, vem pra cá, ó, pro buraquinho aqui vizinho, ó, o vizinho, tá vendo? E vem pra cá. Aí aqui você vai segurando aqui, vai puxando aqui bem devagar, e depois que puxar bem devagarinho, vem e bota aqui, ó. Ó, onde eu botei? Pra prender, tá vendo? Aí agora eu volto pra cá, pra gente fazer outra, tá vendo? Fazer outra, e vem, e vamos fazer assim, ó, né? Eu botei minha mão aqui, pra não enlinhar, né? Deixar ela um pouco abertinha aqui, e aqui você bota aqui, o seguinte. Isso aqui é uma toalhinha pra enxugar prato, né? A toalhinha de copa, como dizem vocês aí, aqui no interior, chama prato. Porque a gente vai enxugar prato mesmo. Aí não. Às vezes a gente vai comprar uma toalhinha de prato, é uma fortuna. Aqui, eu vou passar pra cá, e vamos fazer outro. Aqui eu só tô somente dando uma amarraçãozinha. Certo? Corta com agulha, ou pequena ou grande, a tesoura, ou a tesoura pequena ou grande que você tiver aí na sua casa. Você corta, porque pra prender e bordar, não precisa de muita coisa. E esse pontinho que eu tô ensinando aqui, agora é pra iniciar aqui, esse pontinho verde. Vamos fazer o próximo. Vamos lá. Vocês agora fiquem sabendo que eu vou botar vídeo só nas quarta-feiras, viu? Porque eu prefiro botar uma coisa com paciência na quarta-feira, do que tá botando vídeo todo dia. Agora, vídeo, short, se eu posso botar até todo dia. Mas vídeo bordado assim, eu boto só nas quarta-feiras. Até porque é assim. Os gastos pra comprar essas coisas aqui, não é brincadeira, né? Aí, nem toda hora eu tenho dinheiro pra comprar o saco, nem toda hora eu tenho dinheiro pra comprar a linha. Tá vendo, ó? Aí, vem aqui no meio, ó. Tá vendo? Veja mesmo. Aí, abre aqui, ó. Isso aqui é pra iniciante. Ponto margarida. Boto aqui, ó. Cada um ponto aqui tem um nome, mas a maioria das rosas aqui são feitas de ponto margarida. Essa é feita de ponto margarida, essa é feita de ponto margarida com nó francês. Essa aqui é caseada com rococó. Essa aqui é ponto margarida. Veja, tudo coisinha fácil. Tudo coisinha fácil. E aqui a gente vai finalizar fazendo a amarração aqui. Quando termina, você só ir pegar o seu paninho, cortar os nozinhos todinho que tem. Sem medo, viu? Porque todo nozinho desse aqui, fiz amarração. Aí, você vai e corta os nozinhos. Isso aqui engalhou aqui, não sei pra quê. Engalhou porque quis engalhar. Pronto. Desengalhou. E aí, você passa um feio. Esse aqui, eu não botei bico. Não botei nada. Eu só fiz desfiar assim a barrinha. Porque é pra eu usar em casa mesmo, no dia a dia. Então, eu só desfiei assim, ó. Puxei o fio daqui, ó. Bastante fio. E ainda eu vou puxar mais, pra ele ficar com um barradinho mais alto. Porque isso aqui é pra eu usar no dia a dia em casa. Tá entendendo? Mas, se você gostou, deixe meu joinha. Faça pra você. É um bordado muito lindo. Se você tiver condições de fazer no saco melhor, faça. Se você tiver um tecido aí, também, que queira fazer o tecido mais fortezinho, faça. Pode ser até numa toalhinha de fio. Esse ponto é muito lindo. Então, um abraço pra todos vocês. E um obrigadão. Fica todos na paz de Deus. Meninas e meninos, arrocha o dedo no like. E vamos juntos se ajudar. Tchau, tchau.